A colisão ocorreu na noite da quinta-feira na BR-158, cruzamento com a rua Pedro Ramírez de Melo. Quando nossa equipe chegou no lugar, uma das motos não estava mais. A que estava no lugar ficou bastante avariada e o condutor foi encaminhado à UPA da cidade pelo SAMU para atendimento médico.